Olha, o Piauí melhorou os resultados do analfabetismo, mas ainda é o terceiro estado do país com o maior número de analfabetos. Veja agora exemplos de pessoas que mudaram de vida após descobrirem a leitura. Elisa Dona Antônia Seuvaldeci, três dos quase 30 alunos atendidos pelo programa Brasil Alfabetizado nessa escola municipal da Cerâmica Sil, zona rural de Teresina. Seuvaldeci passou mais de 30 anos sem frequentar uma sala de aula. Mal sabia escrever o nome? Agora a situação é diferente. Arroz, pão, queijo, arroz. Não tinha como estudar, era pobre demais, meus pais, era sempre de eu ir trabalhar para ajudar meu pai e meus filhos. E aí foi o jeito que eu paro o estudo, porque agora eu vou concluir meu estudo. Minha felicidade agora, dos meus 50 anos que eu entrei para cá, é só felicidade, é outra vida. Para a professora, o sentimento é de gratidão por conseguir mudar um pouco a vida desses alunos. Isso para mim tem sido muito gratificante, eu estou muito feliz. Agradeço esse programa que está dando oportunidade para as pessoas do meu bairro, que eu também moro aqui, na Cerâmica Sil, e hoje estou muito feliz porque está abrindo novos horizontes para eles. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada pelo IBGE, o Piauí ainda tem a terceira maior taxa de analfabetismo do país, ficando à frente apenas dos estados de Alagoas e Maranhão. Mas o Estado conseguiu reduzir em 0,6% os índices de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, entre 2016 e 2017. Resultado tímido, mas comemorado pela Secretaria de Estado da Educação. O índice de analfabetismo hoje diminuiu em 2014, estava em 20,2%. Hoje estamos com 16,6%. Então, quatro pontos é muito positivo. É uma grande vitória esses quatro pontos. Como eu disse, não é fácil. Proporcionalmente falando, é o Estado que mais analfabetizou nesses últimos tempos. Um ponto importante na alfabetização de adultos é o apoio da família. Aqui nessa sala a gente tem um exemplo disso. O Edinaldo tem nove anos, ele é filho da Dona Antônia. Estuda no quarto ano do ensino fundamental. E sempre que pode, ajuda a mãe. Inclusive, dentro da própria sala de aula. Edinaldo ajuda a mãe a soletrar as sílabas mais difíceis. Sa, S-A. Sa. D-O. Sa, do. Sa, do. Um filho feliz com as conquistas alcançadas pela mãe. Eu já aprendi a ler, já sabia escrever o nome dela. Isso te deixa feliz? Sim. Ajuda demais, eu estou mais interessada de aprender mais a ler mesmo, para ajudar ele nas tarefas dele. E uma curiosidade, a professora aqui é irmã de Dona Antônia. Para Maria, que teve mais oportunidades e conseguiu uma graduação, esse é um verdadeiro exemplo que nunca é tarde para aprender. Acredito que esse programa, ele vai abrir muitas oportunidades para muita gente que não teve oportunidade de estudar, por vários motivos. Obrigado.